Eu sinceramente nem sei por onde eu vou começar falando desse episódio. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Camila e, bom, estamos aqui para gravar meu vídeo semanal falando sobre I Promise You The Moon. Semana passada no vídeo eu fiquei falando aí todas as sete abalti o vídeo inteiro, eu estava bem louca, mas dessa vez eu vou tentar lembrar de falar o nome da temporada certa aqui para vocês, pelo amor de Deus. Bom, chegamos ao episódio 3, este fatídico episódio que, enfim, né, se você assistiu, você sabe exatamente o que eu estou prestes a comentar com vocês, espero que não esteja aqui pegando spoiler, porque esse vídeo, se você pegar esse spoiler, capaz que você não queira nem assistir essa temporada, assim, você é bem sincera. Mas, enfim, antes de começar, eu queria falar para vocês que eu estou meio sumida, porque eu estou assistindo vários Boys Loves essa semana, estou fazendo lição de casa, e aí eu quero trazer mais conteúdo legal para vocês, assim, mais aprofundado, mais para frente, né? Então, eu estou assistindo bastante coisa e aí futuramente vai vir conteúdo legal aqui para o canal, tá bom? Esperem só mais um pouquinho. Bom, mas sobre I Promise You The Moon, vamos falar sobre as coisas boas que tiveram nesse episódio, ou seja, o cabelo do E. Gente, eu fiquei esperando tanto tempo para ver ele com o cabelo vermelho, e ele está tão fofo. Ai, combinou tanto com ele, eu achei que ficou tão bonitinho, vocês gostaram também? Tipo, desde que saiu lá o vídeo da trilha sonora, eu já estava enlouquecida para ele parecer com o cabelo vermelho, eu acho que combinou super com ele. Enfim, ele estava muito fofo durante todo esse episódio, a fofura do E foi a única coisa que salvou esse episódio, assim, pronto, acabou. A única coisa boa que teve foi o cabelo vermelho dele, o resto só desgraça. Eu quero deixar bem claro para vocês aqui, já desde o começo, que nada do que eu vou falar a seguir aqui é para defender o T, eu não tenho a menor intenção de defender, eu acho que o que ele fez não existe defesa e, assim, para mim, traição não tem, não adianta, você não justifica, eu não tenho como justificar. Mas, quando eu assisti o episódio, eu achei que ficou muito confuso e, a princípio, não fez o menor sentido na minha cabeça e não fazia sentido com o resto da narrativa que a gente teve até agora. E eu tive que tentar me esforçar para entender o que aconteceu de verdade nesse episódio para ele fazer sentido com os outros, assim, porque eu fiquei muito confusa logo que eu assisti, logo que eu terminei, eu fiquei, tipo, nossa, parece que esse episódio nem se encaixa em tudo que a gente teve até agora, sabe? E aí, aos poucos, eu fui entendendo, né, o que aconteceu e processando. Então, eu vou explicar para vocês o meu entendimento desse episódio novamente. Realmente, não é para defender o T, é só para, né, eu conseguir entender o que está acontecendo na história, assim, porque nem isso eu tinha conseguido. Eu falei para vocês no último vídeo que o T é o meu personagem favorito desde a primeira temporada e eu sei que a maioria gosta do O.E. desde o começo, mas eu sempre gostei mais do T e é muito frustrante para mim chegar aqui e gravar esse vídeo, assim, não queria. Porque eu sempre defendi o T, assim, por mais, né, coisa que aconteceu, eu sempre defendi. E agora, não tenho o que fazer. Então, assim, chegamos num ponto que não tenho o que fazer, mas eu só quero explicar o meu ponto de vista é o seguinte, obviamente, na relação do O.E. com o T, o T é o culpado e o O.E. a vítima. Não preciso nem falar isso para vocês, né? Obviamente, a pessoa foi traída, é a vítima. Mas na relação do J com o T, o J é o culpado da situação e o T foi a vítima. Ele foi a vítima do J e eu vou explicar para vocês o que eu entendi deste episódio. A gente começou o episódio com o ensaio do T. E a gente viu que ele não estava conseguindo entrar no personagem, ele estava com dificuldade de entrar no personagem, porque ele estava com problemas na vida amorosa dele com o O.E., que já vem desde o começo dessa temporada e que não melhorou, não foi a lugar nenhum. A gente teve aquela conversa no final do último episódio, no qual pareceu que as coisas iam melhorar, mas o T continuou com os exatos mesmos sentimentos que ele estava no segundo episódio, de não aceitar as mudanças do O.E. No outro episódio eu consegui entender o que ele estava sentindo, tipo, dava para entender mesmo que ele estava mal, então eu consegui me relacionar com o sentimento. Mas nesse episódio, não sei, para mim começou a parecer que ele já está de saco cheio, ele não quer mais a relação e ele está tentando inventar desculpa e projetar no O.E. a culpa de uma coisa que o O.E. não tem. Porque quando naquele momento, depois do ensaio, que ele vai para casa e começa a escrever no diário, e ele fala que ele não gosta da forma como o O.E. mudou, vulgo, que ele pintou o cabelo e pediu um carro para os pais dele, tipo assim. Sério, amigo, porque, assim, desculpa, mas o O.E. durante todo o episódio não me deu um motivo para eu achar que realmente ele tinha mudado de uma forma ruim, por exemplo, tratando o T com indiferença, excluindo ele, priorizando os amigos dele, acima do namoro e tal, sei lá, tipo, não teve nada disso, pelo contrário, o O.E. foi um fofo durante todo o episódio, se esforçando, estava cheio de trabalho, mesmo assim, pegou o trabalho do pôster da peça do T para fazer, super querendo participar da coisa, sabe, tipo, se envolver, ele foi perfeito durante todo o episódio, desculpa, se o motivo que você não gostou foi ele ter pintado o cabelo, eu quero dar um soco na sua cara, porque ele ficou lindo com esse cabelo, e, tipo assim, o menino ter pedido um carro, qual é o problema, sabe, facilitar a vida dele? Enfim, para mim, pareceu desculpa. Então, assim, ele estava tentando ainda projetar no O.E. a culpa do final do relacionamento, a culpa é dele porque ele mudou, só ele que mudou a T. E aí, a gente tem essa situação que ele não conseguia fazer o personagem da peça, e o Jay percebeu isso, então ele, obviamente, tentou manipular a situação a seu favor para conseguir atingir o objetivo que ele queria, vulgo fazer o T interpretar o personagem bem na peça, né, para ele se dar bem, no fim das contas. Então, durante todo o episódio, foi possível notar que o Jay estava flertando bem discretamente com o T. Para mim, tudo que aconteceu foi planejado por ele. Você pode notar naquela saída que eles dão de noite, né, que ele, ai, compara com a primeira vez que ele conheceu o ex-namorado dele, e fica fazendo, tipo, insinuações, e a princípio poderia passar por, não, não é isso que está acontecendo, mas, assim, deu para entender que ele estava, tipo, tentando fazer alguma coisa, estava tentando seduzir o T, tipo, obviamente. E o T caiu nessa, o T já estava, ele viu que o T também estava num momento vulnerável, ele estava com problema no relacionamento dele, ele sabia de tudo, né, o T escreveu no diário, então ele sabia a situação que o T estava, e se aproveitou disso, de uma situação da pessoa estar fragilizada já, para seduzir, e puramente, por razões de trabalho, assim, sinceramente, gente, desde que eu comecei a assistir esse drama, a gente sempre viu o Jay como um, não fosse um bom personagem, assim, pelo menos eu nunca tive uma boa sensação dele, desde o começo ele sempre deu em cima muito, indiretamente, do Oe, ele sempre demonstrou interesse no Oe, nas vezes que, nas cenas que tiveram, o que era bem nojento, porque ele sabia que o Oe era namorado do Júnior dele lá na faculdade, né, tipo, ele sabia disso, mesmo assim, ele dava umas insinuadas, assim, bem nojentas para cima do Oe, então eu nunca gostei do Jay, eu sempre achei que ia dar ruim, inclusive eu achava que ia dar ruim com o Oe, eu achava que, quando eu vi o trailer, né, eu achava que, em algum momento, o Oe e o T iam separar, e o Oe ia ter alguma coisa com esse Jay, porque era o que parecia, então, assim, é muito estranho você chegar nesse episódio e ver o Jay com interesse no T, tipo, para mim não existe, não teve interesse nenhum, ele era puramente profissional, e o T é outro que nunca teve interesse no Jay, então, assim, tipo, o cara chegar do nada e ficar com interesse, sabe, é muito estranho, então, eu percebi que era isso que estava acontecendo, o Jay estava dando um jeito de seduzir ele, o T já estava numa situação fragilizada, já estava ruim, mal com o relacionamento dele, só foi na onda, entrou na onda dele, e no fim deu o que deu, né, no fim eles se beijaram e até o Jay fala, no final, ah, guarda esse sentimento aí e usa ele na hora da peça, tipo, basicamente é isso, tipo, ou seja, gente, usei aí, mano, agora se aproveita de assassinar esse sentimento aí, faz o meu personagem direito, faz o teu sucesso na minha peça, ponto. O T percebe, né, que foi isso que aconteceu, e ele fica, tipo, frustrado, no final, arrependido, sei lá, blá, blá, provavelmente vai se arrepender horrores, né, porque, assim, deu para notar que o T, além de tudo é uma pessoa que guarda rancor por, guarda mágoa, sei lá, enfim, por muito tempo, porque ele até hoje não foi falar mais com a menina, com a Kim, tipo assim, já faz um ano, sabe, e ele ainda está nessa, assim, guardando, sei lá, algum sentimento ruim daquela discussão que ele teve, a mina, opa, a mina já está até em outra, sabe, e ele ainda está, tipo, guardando o rancor daquela situação, sei lá, sentido mal por aquilo, enfim, então, pode ter certeza absoluta que ele vai chorar, mingar o resto dessa série, pelo que ele fez com o E, assim, eu acho, pelo menos, se ele tem um pouco de noção, ele vai sofrer o mínimo que ele merece. Então, para mim, foi isso que aconteceu, o T, sim, ele foi vítima da situação, né, o Jay se aproveitou de uma pessoa fragilizada e tal, o que não coloca ele como vítima em relação ao E, de jeito nenhum, não justifica, isso não justifica o que ele fez, eu tinha esperanças que o T fosse maior e melhor do que isso, era um personagem que eu gostava muito, que eu sempre defendi muito e, dessa vez, não tenho o que falar, tipo, não dá para dizer, ah, ele estava fragilizado, isso e aquilo e tudo bem, não, tipo assim, não, sabe, gente, não justifica uma traição, ele podia ter, inclusive, devia, né, ter falado com o E desde o começo, quando ele estava sentindo aquelas coisas, não houve esse diálogo, tipo assim, ele escolheu não falar com o E, continuar levando a situação incomodada do jeito que ele estava, só para ferir o outro do jeito que ele feriu, porque ele não quis resolver nada e, no fim, né, fez aquela bosta toda, ainda tem aquela cena que eles dormem juntos, que, teoricamente, era para ser bonita e, depois que você descobre, você fica com a cara de bosta, porque, né, ele estava tentando refazer a primeira vez deles e, claramente, não ia dar certo e ele só queria, tipo, recuperar aquele sentimento para poder usar na peça ou ele realmente queria voltar a sentir pelo E a mesma coisa que ele sentia no começo, não sei, mas, assim, fiquei com uma sensação ruim dessa cena, ainda mais que, pelo visto, não serviu de nada, né, porque ele ainda foi lá e beijou o outro depois disso, então, assim, aquele Jay, ainda por cima, levou a bebida, né, o vinho de ameixa lá, assim, mais indiscreto, impossível, né, nossa? Ai, eu ia dar para você beber, daí eu lembrei que você não bebe. Toma noção nessa sua cara, sabe? Que ódio desse homem, eu detesto esse homem, mas, assim, também, estou com muita raiva do T também, eu acho que ele devia ter sido muito melhor nessa situação, eu não fui, estou muito frustrada com ele, na verdade, mais frustração do que raiva, na verdade, eu estou bem frustrada do que aconteceu, não faço a menor ideia do que vai vir aqui para frente, estou até com medo de assistir o próximo episódio, olha, a não ser que venha um plot twist muito louco aí, que explique essas coisas tudo e faça a gente entender melhor, que eu acho bem difícil, não sei, não estou muito positiva, eu acho que a relação dele chegou num ponto que daí é só lá para baixo, sabe? Tipo, não vejo, não vejo mais o final feliz que eu estava vendo até o episódio passado, não vejo mais. Se acontecer, né, enfim, vamos ver. Não vou opinar, vamos ver o que vai rolar aqui para frente, mas, assim, estou bem frustrada, claro que eu vou continuar assistindo, mas isso que aconteceu, eu achei que, achei que os autores podiam ter, né, podiam ter seguido um caminho melhor, podiam ter feito isso de um jeito melhor, não podia ser sofrido, mas de um jeito melhor, não foi. Enfim, gente, é isso. E o que que mais? Se não sei se tem mais alguma coisa para comentar para vocês. Hum, eu queria comentar daqueles amigos do, aquilo pareceu meio jogado o princípio, dos amigos do OE que começaram a namorar. A princípio eu achei fofinho, ah, que bonitinho, e dois amigos, teu namorando e tal, mas foi bem jogado, assim, na história. E aí, depois eu parei para pensar, talvez o OE associe uma coisa com a outra. Talvez ele ache que o T se apaixonou pelo Jay, porque é a mesma situação, tipo, eles eram amigos e, do nada, os amigos dele dormiram na mesma casa e, pum, agora estão juntos. Talvez o OE ache que isso aconteceu também, não sei, que ele vai associar e achar que o T se apaixonou pelo Jay e vice-versa. Eu não sei se ele vai se enganar e ficar achando que era só atuação ali mesmo, que eles estavam só treinando. Ai, não quero nem pensar no próximo episódio. Enfim, contem pra mim nos comentários o que vocês acharam. Diga pra mim aí se vocês têm alguma opinião do que vai acontecer aí pra frente. Eu, sinceramente, não faço a menor ideia, mas, enfim, próximo final de semana a gente se vê. Eu vou estar fazendo mais um review do episódio 4, tá bom? Mas hoje eu vou ficando por aqui, então. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo.